Olá pessoal, eu sou o Palhaço Tchutchuco, estou aqui hoje novamente nesse canal trazendo mais uma homenagem a um grande palhaço do Brasil. Ser palhaço é viver a vida sorrindo, fazendo os outros sorrirem. Ser palhaço é ser criança, ser palhaço é ser feliz. No picadeiro eu me criei, a lona azul foi o meu céu, o palhaço a minha vida, a alegria o meu troféu. Não sei se eu nasci no circo ou se o circo nasceu em mim, mas de uma coisa estou certo. E aqui assina quem diz, o palhaço minha gente tem a mania de ser feliz. Valeu senhor Piccoli, Benedito Isbano, que carinho, que gostoso poder declamar essa sua poesia. Um abraço senhor Benedito, se o senhor chegar a ver esse vídeo é uma singela homenagem que eu palhaço Tchutchuco estendo ao senhor e toda a família Isbano, especialistas em números de laço e chicote. É isso, muito obrigado Piccoli por nos presentear com essa poesia, com essa obra. Espero que você tenha gostado, você aí de casa é claro, e se você gostou não esqueça de deixar o like, também se inscrever no canal e se você souber de alguém que também gosta dessa profissão, dessa arte ou da poesia ou da palhaçaria, manda esse vídeo para seu amigo, beleza? Um grande abraço e a gente se vê já já no próximo vídeo. Tchau!